Olá amigos da dança, agora aqui na cidade de Barueri, no festival de dança de Barueri, do meu amigo Ricardo Scher. Vamos dar uma espiadinha que está rolando por aqui. Quero lembrar a todos que nos dias 19 e 20 de outubro acontece lá em São José dos Campos. O Old Ballet Competition, seletiva Brasil. Conto com vocês. Fui. Bem. Olá a todos, amigos da dança. Estou aqui para registrar um pouco do que está sendo o Festival de Dança de Barueri. Nesta terceira edição, realização da Prefeitura Municipal de Barueri, em nome do seu secretário de Cultura, Jean Gaspar. Agradecer a todos eles e toda a equipe e convidá-los para o ano que vem. Espero eu que já na Praça das Artes possamos nos divertir e curtir muita dança aqui em Barueri. Aguardo vocês. E aí E aí E aí E aí